Já é tarde Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se você irá morrer junto comigo E ao ouvir, sozinha estiver em seus esforços Arrasse o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Ah, agora já que eu me faço sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Como pode dois seres como nós vivendo assim Eu louco por você, você por mim E agora tão distante sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinha estiver em seus esforços Arrasse o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Ah, agora já que eu me faço sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor E ao dormir, sozinha estiver em seus esforços Arrasse o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Ah, agora já que eu me faço sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Oh, 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 oh Obrigado, gente Obrigado